Bom galera, mais um antigo canal, fiz uma rolinha parecida de bike, bora! Acabou de virar o seu dia agora, saí de três baços, dei a ferro e parti! Música 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 Mas, gente, quando são as restantes? Um, dois, três só. Ah, então não dá certo. Um, dois, três só. 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 Um, dois, três só.